Será que alguém merece mais ganhar o Super Bowl? Eu coloquei isso no título justamente pra provocar essa frase em vocês e ver o que vocês acham disso, vou dar a minha opinião. Recado rápido antes da gente começar, nesse domingo, dia 4 de fevereiro, a partir das 5 horas da tarde, eu vou estar lá no Applebee's Campinas pra gente fazer um encontrão de futebol americano, bater papo, dar prêmio, vai ser muito, muito legal. Se você quer ir pra ganhar coisa, se prepara e vai, porque vai ser muito legal. Ah, agora eu sou de São Paulo, Campinas é aqui do lado, eu também sou de São Paulo. Encontra a gente lá que vai ser muito, muito especial. Vou deixar o link aí embaixo, tá bom? Sejam muito bem-vindos, amigos, ao Golim Sports. Chegamos ao Super Bowl 58, Chiefs e 49ers chegaram lá. E eu fiz uma enquete no meu Twitter, no Twitter X lá, qual, nas finais de conferência, né, qual Super Bowl você gostaria mais que acontecesse? O mais votado foi Lions e Ravens, e o menos votado foi Chiefs e 49ers. E por que que isso acontece? Eu acho que dentro de cada torcedor de NFL, existe um senso de merecimento na NFL. E aqui, meus queridos amigos torcedores de Chiefs e 49ers, a gente tá falando da galera. E eu me incluo aqui nisso, inclusive, porque eu já vi muitas vezes isso acontecer com o meu time. Eu torci pra um time que foi muito bem-sucedido, que são os Patriots, e eu vi muita gente torcendo contra esse time. Esse é o preço do sucesso. E quando a gente pega Ravens, que ganhou o Super Bowl até mais recentemente que o 49ers, mas ainda assim, é um time que não tá lá no topo há muito tempo. E quando a gente pega o Lions, que nunca sequer foi pra um Super Bowl, e aí a gente vê Chiefs e Niners indo pro Super Bowl, a galera fica um pouco revoltada. Por quê? Chiefs tá se formando uma dinastia. Na era Mahomes, seis finais de conferência, quatro Super Bowls, dois títulos e a possibilidade agora do terceiro pro Mahomes. Os 49ers, é até injusto esse hate no 49ers, porque é um time que não ganha o Super Bowl há 30 anos. O último foi em 94 com o Steve Young. Mas, é um time que tá lá em cima há muito tempo. É um time que foi pra quatro finais de conferência nos últimos cinco anos. E é um time que foi pra Super Bowl aí, 10 anos atrás, 11 anos atrás, no Super Bowl 47, e que tá sempre bem sucedido. Então, no imaginário popular, acabaram se classificando os times menos merecedores. É uma bobagem, né? É uma bobagem. E isso é um exercício de reflexão que eu faço comigo mesmo. Porque eu também, lá no fundo, eu sou comentarista. Eu não deixo isso transparecer nem nas minhas análises aqui no Golem Sports, nem na TV de forma nenhuma. Mas você fica assim, pô, Ravens e Lions seria uma história muito mágica, né? Seria muito bacana. Mas, no fim das contas, nada disso importa. Por dois motivos. Primeiro, apesar de parecer, a NFL não é roteirizada. A NFL não é escrita por roteiristas de Hollywood e espetaculares. Mas ela é tão incrível que parece. E a segunda coisa, só vai pro Super Bowl quem merece. Pra você conseguir liderar sua divisão ou ser um dos times do Wild Card, já é muito difícil. Pra você vencer os jogos de playoff e ir pro Super Bowl, é mais difícil ainda. Você vê que nenhum dos times que estão no Super Bowl, nem Chiefs, nem 49ers, chegaram lá fácil. De forma nenhuma, cara. Os Chiefs tiveram uma temporada que pôs isso muito em xeque e mandaram muito bem nos playoffs. Os Niners tiveram uma temporada fantástica e tiveram que fazer duas viradas de quarto período para chegar ao Super Bowl nos playoffs, contra os Packers e contra os Lions. Esse não é um vídeo de prévia. Esse é um vídeo pra gente ver o quanto a NFL só leva pro Super Bowl quem é merecedor, independente do imaginário popular. Então o Chiefs, agora, tentando construir uma dinastia, que tiveram uma temporada e que a gente falou, cara, será mesmo? Será mesmo que esse Chiefs é capaz de chegar lá? O time com mais drops na temporada? A pior temporada do Mahomes como titular. Travis Kelsey, que fez touchdown na semana 11 pela última vez e parou. Só que aí chega nos playoffs e a gente vê porque esse time é tão forte e porque tá sempre lutando. Você vê como esse imaginário popular já muda agora? E os Chiefs e 49ers, eles são praticamente um empate técnico nesse Super Bowl. As casas de aposta até abriram com 2,5 em favor dos Niners. Lá na KTO, que é parceira do canal, 1,95 paga uma vitória dos Chiefs, 1,90 paga uma vitória dos Niners. É quase um empate técnico. Justamente porque a gente viu esse Chiefs em playoffs, um dos times mais fortes da NFL, que teve que vencer três times de playoffs pra chegar no Super Bowl. E isso mostra o quanto esse time é muito, muito forte, independente se a gente gosta do Império do Mal ou não. 2019, na final de conferência, tava todo mundo torcendo pros Chiefs. E agora, apenas cinco anos depois, a maior parte da torcida é contra o Império da dinastia Andy Reid e Patrick Mahomes. É muito louco como isso acontece. Do outro lado, eu pensei que a torcida pudesse ser maior pro 49ers. Brock Purdy é o senhor irrelevante. Um escolhido 262, que agora tá liderando o time no Super Bowl, depois de não ser o quarterback principal, sendo Jimmy Garoppolo, sendo Trey Lance, e ele garantindo essa vaga e indo muito bem. Isso é simplesmente espetacular. É uma história muito grande, mas a galera, eu acho que, olha pra esse 49ers e fala, ah, é muito apelão. Olha essa galera, olha como eles são bons jogadores. E aí vê que sofreu um pouco pros Packers e sofreu bastante pros Lions, tendo que fazer uma virada de 17 pontos no quarto período. Isso é raiva dos outros torcedores? Não. Existe um elemento de inveja? Com certeza. Eu sou Patriots, eu tive muito tempo de sucesso na NFL, e como eu queria um wide receiver como o Dibble Samuel, como eu queria um quarterback como o Patrick Mahomes. É o que os torcedores sonham todo ano. Os torcedores que têm isso estão numa outra fase, é torcer pelo sucesso da equipe. Existe alguém, agora beleza, a gente sabe que os dois times que estão no Super Bowl merecem estar lá. Existe alguém entre esses dois que merece mais ganhar? Não. Só quem ganhar vai ser porque jogou melhor. E é isso que eu quero ver no Super Bowl. Eu não quero ver a arbitragem sendo definitiva, eu não quero ver nada disso. Eu quero ver quem ganhar o Super Bowl ser porque jogou melhor. E até agora eu acho que nos playoffs a gente viu isso sempre. 49ers ou Chiefs? A gente vai falar muito disso nessa e na próxima semana. Deixa o gostei, me diz aí nos comentários o que você acha de toda essa loucura. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Fui.